Secar a sua roupa de forma natural é bom para a sua roupa, para o meio ambiente e também economiza dinheiro. O estendal para roupa rotativo Lift-O-Matic é facilmente ajustável até a altura ideal e os verais encontram-se sempre tensos, o que é ideal para o arranjamento de almofadas e cobertores na posição inferior. Os braços do estendal giram facilmente, mesmo quando totalmente carregados com roupa molhada, deixando de ser necessário carregar o cesto de roupa molhada ao pendurar. Os verais do estendal são de uma excelente qualidade e resistentes aos raios UV, com um perfil antiderrapante e os verais são fáceis de substituir individualmente. Todos os braços estão equipados com furos, especialmente previstos para cabides. Ideal para secar as suas roupas mais delicadas. Existe espaço suficiente para uma máquina inteira de roupa de toda a família. O estendal também está equipado com um gancho resistente para armazenamento fácil. O modelo Lift-O-Matic vem, na maioria dos casos, entregue com uma cavilha metálica ou tubo para instalação em cimento, para não formar obstáculos no seu jardim ou terraço. Ambos os acessórios também são vendidos individualmente. Uma capa impermeável e outros acessórios úteis também se encontram à venda em separado. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto